Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a minha irmã vai almoçar aqui em casa Aí ela vai fazer um lanche pra gente Vou mostrar ali pra vocês ela fazendo Essa é minha irmã Olá gente Vou aproveitar e mostrar aqui pra vocês, ó, minha sobrinha Toda vez que vai no mercado, ó, não fica sem isso aqui, ó Adoro esses docinhos E eu sem isso aqui É, minha irmã é isso aqui Eu também, né? É ovo Muito bom Né, Gabi? Essa aqui é a Manu Doidinha pra abrir a caixa de chocolate Pra almoçar primeiro Essa aqui não espera não Já vai comer doce, ó Só que legal que é de boca Esse docinho E o outro é o que, Gabi? Tijolo Ah, tijolo Tijolo Que legal Olha, olha Que interessante esse Hum, pão tá com a casca sequinha Fazendo uma salsicha cozida aqui Vou colocar no pão Tijolo 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 Pausar aqui e quando estiver pronta a gente volta. Primeiro ela passou a maionese, agora vai colocar o ketchup, agora a mostarda, um vinagrete, mortadela, pode ser com presunto também. É que não tinha presunto no mercado. E a mussarela. Agora coloca a salsicha, a ordem onde vocês quiserem, porque o lanche é de vocês e vocês quiserem colocar a ordem onde vocês quiserem. Só sei que vai ficar bom. Agora a gente terminou aqui. A gente não, né, minha irmã? Só observei hoje. E agora vamos almoçar. Quem gostou do vídeo, deixa seu like, deixa o joinha, ative esse link, quem não é inscrito se inscreva no canal. Se inscreva. Mais uma vez. Se inscreva. E é isso aí. E até o próximo vídeo. E é isso aí. E aí, eu estou assistindo. E aí, eu estou assistindo. E aí, eu estou assistindo. Tchau, tchau.